Como você ousa? Você vai pagar por isso, Frieza! Ah, seu maldito! Agora eu fiquei furioso! Vou acabar com você! Sensacional! É, eu tenho a impressão de que isso vai demorar um pouco. Vamos começar! É, sinceramente, você não é páreo pra mim. Desculpa fazer você esperar. A dor me deixará mais forte. Você já perdeu o cacaroto velho insolente! Isso não vai ficar assim, Medita! Prepare-se! O que a gente vai dizer de mim? Ai, meu filho! Como é, cacaroto? Parece que você parou de treinar! Ai, você tá virado no Jiraya, Medita! Ai, você tá virado no Jiraya, Medita! Meu filho vai acabar com você! Meu ciclo é o caramba, cara! Toma, 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 toma! Ai, você tá virado no Jiraya, Medita! Você não é de nada! Vou acabar com os humanos, principalmente com você! Você não tem poder para me enfrentar! Você não tem poder para me enfrentar! Você é pedido! É um fraco! Você não é tão bom assim! É um fracassado! Sensacional! Você não tem poder para me enfrentar! Se o Goku acabou com você! Imagine o que eu posso fazer! Com o meu poder! Com a minha sagacidade! Ó! Eu vou começar! Eu não estou querendo tirar o Goku Black na luta! Eu vou continuar! Você não pode! Seu pai não é páreo para mim! Muito menos um anãozinho tirado como você! Olha que imagem! Eu adorei, caramba! Salve galera! Estamos aqui com um gameplay mais do que especial! Com uma presença mais do que especial aqui no Dany! Wendel! Muito obrigado por ter aceitado o meu convite! Para participar! Para a gente jogar! Falar de Dragon Ball! É um prazer! É um prazer passar essa vergonha aqui! Ó gente! O Wendel! É a primeira vez que ele está jogando Dragon Ball FighterZ! Viu galera! Então ó! Pega leve para o cara! É o Goku! Não se esqueça! Vamos lá! Deixa eu pôr meus óculos para enxergar! Eu não tenho nem coragem de escolher o Goku! Por favor! Como a gente está vendo aqui! O Dragon Ball FighterZ! Ele não tem a dublagem em português! Nem me fala! Você chegou a ter alguma conversa com a Bandai para fazer a dublagem desse jogo? Não! Normalmente! Eles chegaram a procurar vocês? O estúdio raramente entra em contato! Porque... Ah! Sei lá! Por uma questão até ética! Mas nunca teve contato nenhum! Nem com a gente! E nem comigo particularmente vindo de outro estúdio! Sabe? Porque às vezes eles... Tem milhares de estúdios para dublar! Mas ninguém entrou em contato! Eu fiquei tão triste! Porque quando vem a notícia! Ó! Vai sair o jogo e tal! Os fãs são os primeiros a falar! Com certeza! E aí vocês não sabem a ansiedade que dá! Que cria na gente! E aí quando foi lançado eu fiquei tão triste! Eu falei! Putz! Não vão dublar! Mas é! Faz parte! Isso é assim! E a gente vendo aqui! Aê! Será que o Yanty vai ganhar do Freezer? Não! Não é possível gente! E quando a gente vê o... 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 O resultado final! Justamente! Ainda mais porque o... Ele plantou uma bananeira! Eu nunca vi! Porque o jogo ele tem muito essa pegada de agradar os fãs também! Tem muita referência nos golpes, nas cenas! E aí cara! Toda vez que a gente jogava aqui a gente fala! Cara! Como esse jogo não tá dublado! Como esse jogo não tá dublado! Porque ajuda muito na imersão! Nossa! Totalmente! No saudosismo! No tesão mesmo de jogar! E eu acho que o fã de Dragon Ball aqui no Brasil chegou num ponto que... Que se ele pega o jogo ou alguma coisa de Dragon Ball com as vozes japonesas... Até estranha! Tipo... Sim! Cadê o Wendel Bezerra? É né? Pra muita gente... E porra! Eu fico muito feliz com isso! Pra muita gente as pessoas falam pra mim né? Tipo... Não é o Goku! Porque já... Eu entendo perfeitamente! É que nem os desenhos que eu curtia assim quando era criança! O pica-pau por exemplo! De vez em quando era outra voz! Putz! Não é o pica-pau sabe? Não é! É outra... É alguém imitando! Alguma coisa assim né? Eu ganhei? Duas seguidas! De enquanto não! Falta um! Não vai dar possível uma... Mas agora eu tenho três caras! Mais dois pra me ajudar né? Chegou a vez do Majin Buu agora! Agora... Vai transformar em chocolate! Vou te comer! Vou te comer! Vou te comer! Vou te comer! Cara... Será que finalmente... Eu vou ganhar uma? Ganhei! Ganhou! Yes! Eu sabia que ia valer a pena! Ganhou e ganhou com o fim destrutivo ali ó! Mandou o cara pro prédio ali! É... Na verdade eu menti! Eu sou craque nesse jogo! Muito bom! Então é isso galera! Queria primeiramente te agradecer demais Wendel por você ter vindo aqui e ter gravado pra gente! Foi muito legal! Muito obrigado mesmo! Eu que agradeço! Foi muito legal! Muito legal! Se você não conhece o canal do Wendel no Youtube, você tá perdendo! Assine o canal do Wendel Bezerra! E se assine também o nosso canal aqui do The Enemy! Se você curte games, a gente faz vídeos de games sempre! Não se esquece também de clicar aqui no sininho pra ativar as notificações! Curta esse vídeo! E valeu gente! Obrigado e até a próxima!